Certo, obrigada Catarina. Chega o fim dessa edição, fica agora com o Cidade Alerta em cenário novo. Bom que o desastre é você, se cuidem e a gente se vê amanhã. Meus amigos de todo o Brasil, começa uma nova fase do nosso Cidade Alerta, não é que esse cenário, que é um presente que a Record dá a esse programa, não é que está sempre junto com vocês, no começo da tarde, no começo, aliás, no fim da tarde, no começo da noite, eu espero que vocês gostem da nossa casa, a essência do programa, o DNA do programa continua o mesmo, ajudando a nossa população, ajudando a nossa gente, dando voz a quem precisa e graças a Deus, tendo a sua companhia todos os dias conosco aqui na Record, que é o que a gente mais gosta. Muito obrigado e aos poucos eu vou apresentando para vocês a sua casa nova, tá certo? Olha, eu já começo o programa de hoje, é difícil, confesso a você de casa que é difícil de acreditar, porque afinal de contas, hoje em dia, a pessoa não tem sossego nem na hora da morte. Me dá a foto de uma das moças aqui, por favor, pode colocar no nosso telão. Olha, é um grupo de rede social, você imagina, você perde a sua filha, você perde o seu filho, você perde o seu pai, você perde a sua mãe, de um jeito trágico, aliás, nenhuma morte deixa de ser trágica.